Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês somente sobre os 4 melhores climatizadores de ar para estar comprando em 2022. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnologia e Cia. E para quem não me conhece, meu nome é Breno. E é o seguinte galera, como esse vídeo foi muito pedido, está aí para vocês os 4 melhores climatizadores de ar para comprar em 2022. E bom, antes de ir para o primeiro modelo, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que você fique nesse vídeo até o final, porque vocês pedem esse tipo de vídeo, eu trago para vocês e vocês não ficam até o final. Então, fica aí até o final do vídeo, porque isso me ajuda muito e ajuda muito também no crescimento do canal. A segunda coisa galera, é só duas coisas só, te juro. A segunda coisa, mano, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, porque isso me ajuda muito a estar trazendo mais conteúdo. Bom, então é isso, dado esses dois recadinhos para vocês, vamos parar de enrolação, que eu também não gosto de ficar enrolando no começo do vídeo. E bora para o primeiro modelo. Bom galera, o primeiro modelo que abre a nossa lista é o climatizador de ar Britânia BCL01F. O climatizador de ar Britânia é um modelo 3 em 1, ou seja, ele resfria, umidifica e ventila o ambiente, deixando muito mais fresco. Além disso, pessoal, ele possui a função timer, que permite programar os tempos entre 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas e 30 minutos e até 4 horas. Entre esses modos, ele possui a função oscila, que proporciona uma melhor dispensão do ar no ambiente. Possuindo 3 velocidades e 60 watts de potência, esse modelo ainda possibilita escolher entre baixa, média e alta. E também vai da sua preferência se o dia estiver mais quente ou mais abafado. Bom, falando em resfriamento, você pode adicionar ao reservatório um gel congelado, que irá contribuir para o resfriamento do ambiente, deixando a temperatura, sim, muito mais agradável. Já o reservatório tem uma alta capacidade e possui 3,2 litros, então não vai acabar com facilidade e você não vai precisar ficar trocando a água a todo momento. E para sua maior comodidade, pessoal, esse climatizador de ar oferece rodas para movimentação, que permite a fácil locomoção do produto entre os ambientes da sua casa, não sendo assim necessário isolar o cômodo para o funcionamento do aparelho. Além de botões intuitivos, ele tem controle remoto, onde torna o uso muito mais prático e eficiente, possibilitando assim alternar facilmente entre os modos desejados sem precisar sair do lugar. Com a função umidificar, o ar fica muito mais agradável, já que ele libera gotículas de água evaporada que auxiliam numa melhor respiração de qualidade do ar. E consequentemente assim, pessoal, reduzindo a temperatura do ambiente. Deixe seu ambiente sempre fresquinho e confortável, independente do clima com o Fresh Air da Mundial. Uma das características que o diferencia é que além de climatizar, ventilar de forma oscilante e filtrar, ou seja, ele auxilia em benefícios à saúde, especialmente para aquelas cidades onde o clima é mais seco na maior parte do ano. Sua estrutura conta com tecnologias e recursos que garantem praticidade e qualidade ao produto. O CL03, pessoal, contém três velocidades que podem ser ajustadas tanto com controle remoto quanto no painel digital no próprio aparelho. Há também um sistema de filtro que colabora com o consumo de ar mais puro e livre de bactérias. Além disso, ele vem com um reservatório com capacidade para 3,2 litros, que está de bom tamanho para sua faixa de preço. Bom, pessoal, ele acompanha também rodinhas que são facilitadoras para o transporte, sempre que necessário a locomoção do aparelho, seja para outro cômodo ou até mesmo para encher o reservatório, para não ficar tão longe assim do aparelho. Para que você não leve apenas só o reservatório e não fique muito longe assim um do outro. O climatizador da Cadence é um grande aliado para a sua saúde, pois diferente do ar-condicionado, pessoal, ele utiliza a umidade do ar para reduzir a temperatura ambiente. E falando em reduzir a temperatura ambiente, esse modelo também já conta com gel para resfriamento, onde você coloca dentro do reservatório cheio de água para ajudar a refrescar o cômodo da sua casa. Através do painel de controle desse modelo, pessoal, você pode programar o seu climatizador entre oscilar e resfriar, além de três velocidades que você pode estar escolhendo dependendo da sua preferência. E tudo isso, pessoal, para garantir uma excelente distribuição de ar em todo o ambiente. Já falando do filtro de ar, que é lavável e anti-poeira, ele possui, pessoal, um sistema cooling pad com filtro colmeia, que utiliza a evaporação da água para refrescar naturalmente o ambiente sem ressecar o ar. O climatizador, pessoal, é ideal para lugares com um clima ameno e baixa umidade do ar. Então, se você mora para o lado do interior, esse climatizador vai atender muito bem as suas necessidades. Por fim, pessoal, esse modelo, como os demais da lista, possui rodinhas deslizantes e alça para facilitar o deslocamento entre cômodos da casa ou escritório. Para os dias quentes e secos, o climatizador Mideia-Liva é uma alternativa para refrescar o ambiente, pois ele ventila e umidifica o ar, deixando assim o clima muito mais agradável. Lembrando, pessoal, que como todo climatizador, ele não funciona como um ar-condicionado, mas ajuda a aliviar um pouco do calor, de preferência em lugares menores e fechados. O grande ponto positivo, pessoal, é que o climatizador de ar Mideia-Liva também melhora a qualidade do ar, já que conta com três filtros que ajudam a eliminar fungos, bactérias e impurezas que existem no ar. O tanque desse climatizador de ar Mideia é removível e tem capacidade para até 7 litros, sendo fácil de abastecer e de lavar também. Para isso, basta você ter detergente e água e pronto, e vai estar limpo e prontinho para uso. Para destacar ainda mais, pessoal, esse modelo, ele possui um indicador na parte da frente que mostra o nível da água, emitindo um bip caso ela esteja no fim. Na hora de regular a intensidade do ar, esse modelo ainda conta com três tipos de velocidade, mas você pode escolher entre os modos Natural, Normal e Dormir, que ele também ajusta o aparelho automaticamente. Agora, pessoal, se você quiser deixar o ambiente ainda mais geladinho, as duas caixas de gel desse climatizador de ar estão lá para isso. Depois de congelados, é só encaixar de novo no reservatório de água e pronto. Esse é um bom diferencial, pessoal, já que nem todos os climatizadores possuem essas caixas térmicas. Mas fique tranquilo, pois todos os modelos da lista possuem essa caixa térmica. Por fim, pessoal, ele possui um timer onde você pode programá-lo para funcionar até sete horas seguidas, conforme o número de vezes que você pressiona o botão, seguindo a instrução do manual. Então, dá uma passada por cima do manual para você estar pegando um pouquinho mais de informações, beleza? Aliás, pessoal, todas as funções do climatizador podem ser ativadas também através do controle remoto que vem junto do aparelho. Bom, galera, vocês viram aí os melhores climatizadores de ar para estar comprando em 2022. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses modelos, se para você eles são os melhores mesmo ou não. Deixa aqui nos comentários, vamos comentar bastante. Se você tem algum modelo citado na lista, comenta aí, porque vai estar ajudando mais pessoas a fazerem as melhores escolhas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Falou, tchau, tchau. Tchau.